Não, não, nem é uma cara. Foi o Ligiano, foi o Ligiano. Foi o Ligiano. Eu tive a faculdade de fazer demais. É... É o que você dá ponte, irmão. É isso que a mina só vai ser essa. É isso que a mina só vai ser essa. É isso que a mina só vai ser essa. Tá errado o bloco. Que medo, mano. Tá errado. Tipo, eu tava vendo um cara. Tipo, um monte de cara grandão assim. Tá afinal de zero, né? Agora os dois vão cair, vou lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tava passando o carro e eles iam no meio do carro, né? Tô batando assim. É melhor coisa que vem aqui, tá ligado? Não é a melhor coisa. Isso já existia, cara. Só que ninguém sabia. Meu caminhão só bate nele. Meu caminhão bate nele. Poxa. 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 Não, 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 vai. Viu, tem que saber. Roda. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Igi. Vai. Vai. Digo, digo, digo. É, o cara que... Mas é filhado do que nunca. Carabininho. É, o cara que eu tô comendo. É, o cara que eu tô comendo. Não, eu sei aquela música do Carcinho. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai de novo? Claro, pô. É um chato que tem que fazer milhões de vezes. Não, duas vezes. Vamos lá, duas vezes. Vai. Vai tomando o cu. Para, sua bunda. Eu não te empurrou. Obrigado, meu Deus. Inspirando na bota. A música é muito boa, brother. É um novo filme. Ficou tanto de pinto, cara. Ficou tanto de pinto, cara. Ficou tanto da banda pinto, aí. Essa é a nova música. Não, não. Essa é a nova música. 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 Não, é. É que cada uma tem um som diferente. O som dessa é só um futebol. É, é outra. É a outra. Tem que ser a de vela. Não, eu vou ter minha equipe de coroinha. É, tô na vela. Amém. Ei, vamos ter parque aqui agora. É, ó. Lá em Limeira. Foi em solta. 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 E a Brahma é em dó. Que foca é doce. Vai. Ela ficou pronto e eu falei... Então não vale. Ó, acho que ele não quer sobrar outra coisa, mano. A gente já lhe fala... Amém. Gente, ele fala... Oi, tá te ouvindo e ganhando parra, mano. Ganhando parra. É o que tá aqui, porra. Gente, você trouxe agora como as caras dos mano nos cães. Como é que tu acha que a Ávê? Toda vez que o pai falava... Amém, seu homem. Porque eu acho que a Ávê era menos trouxe que você, brother. A Vê é tão trouxe que tu. Não, ela é melhor que você. A Ávore é melhor que você. Você é pior que uma árvore. Não. Mas sabe por que é pior que uma árvore? Sabe por que é isso? Experienciado. Mas, Ávê, é porque você fala a árvore e não. A Ávore é muito chato, velho. A Ávore é muito chato. Você é muito povo. Era muito chato, cara. A Ávore é chato. Vamos. oi nossa Um doce Manda um Pega um Pega um Pega um Pega um Fica E Só faz de novo Hahahaha É! Só faz de novo aí, Dino! Todo mundo ia lá... Dei de madrugada, calhar... ... safada... Ele é afinado nisso, cara. Agora o André, agora o André. Cheio! Ó o cara... Não, deixa isso aí... ... ele vai safogar nisso.